Goiás é famoso no Brasil inteiro pelo sucesso do sertanejo e foi exatamente essa fama da terra do sertanejo que fez com que o jovem de 22 anos que tinha o sonho de ser cantor viesse de São Paulo pra cá Preste atenção nessa voz Ela te lembra quem? Mas se eu te disser que não é o Gustavo Lima Na verdade, essa voz é do Danilo Amorim Ele nasceu em Eldorado e há três anos se mudou pra Jundiaí onde começou sua carreira Por lá, ia tudo bem Até que há cerca de duas semanas ele decidiu vir pra Goiânia E aí a sua vida mudou Só que não pra melhor Minha vida virou de ponta cabeça e fiquei sem saber o que fazer, né? Assim que ele chegou em Goiânia falaram pra ele procurar o Lago das Rosas aqui no zoológico Quando ele chegou aqui os seguranças daqui disseram pra ele que não era bom ele ficar por aqui não que era uma das áreas mais perigosas de Goiânia E foi dito certo Enquanto ele foi em um banheiro tudo que ele tinha trago de São Paulo foi roubado Ah, tinha roupas, dinheiro meu celular, né? meu aparelho celular e o sonho dele encontrou uma barreira No estado de São Paulo Danilo Amorim já se destacava Fazia apresentações em eventos aniversários e até em casas noturnas O sonho do estrelato e a vontade de dar uma vida melhor pra família trouxeram ele pra Goiânia Porque a Goiânia é nomeada como a terra do sertanejo, né? Então eu achei que aqui eu poderia ter mais oportunidade de vida no meu ramo de música de cantor, né? A maior influência pra ele é o cantor Gustavo Lima Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Grande inspiração pela história de vida e também pelo talento musical A semelhança da voz de Danilo com a do ídolo sertanejo impressiona a todos Eu vou pedir pra ele cantar um pedacinho pra vocês Vocês me falam com quem que a voz dele parece Vai lá, o refrãozinho pra gente Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Lembrou de alguém? Estava Lima, certeza E olha que eu nem escuto sertanejo Parece muito com a voz dele Parece Parece Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Então o menino canta bem Canta, canta bem Pode investir na carreira Pode que é sucesso Uma honra, né? Pra mim, né? Porque Gustavo Lima, né? É um cara que Que muitas pessoas, né? Se inspiram nele Não só eu Muitas pessoas também se inspiram, né? Na humildade, né? Dele Há duas semanas na capital de Goiás Danilo teve que ir morar nas ruas E ainda por cima Sem nenhum contato Com a família que ficou em São Paulo Hoje Conseguiu uma vaga Na casa da acolhida em Goiânia E... Estou, né? Por enquanto ali Esperando uma oportunidade, né? Quem que você deixou lá em São Paulo? Ah, deixei minha mãe Deixei meus irmãos É... Meus filhos Pretendo, né? Melhorando minha situação Melhorando tudo Trazer minha família pra cá, né? Junto de mim Você quer fazer a sua vida aqui em Goiânia? Quero fazer a minha vida aqui em Goiânia Quero fazer a minha vida E a vida da minha família também, né? O Danilo precisa muito da sua ajuda Porque apesar de todas as dificuldades Ele não desistiu dos sonhos Se você puder colaborar É só entrar em contato Através do telefone 9-9408-0118 O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram de luz Não consigo entender E o que eu mais quero é viver ao seu lado Cada segundo amor Te fazer feliz por toda a vida Viu que história bacana? Vamos mostrar pro Danilo Que o Goiânia não é Essa recepção que ele teve não O Goiânia ele é realmente Uma pessoa receptiva Que tem amor ao próximo Quem puder ajudar Seja com emprego Com moradia Entra em contato com a nossa produção Através do telefone 9-9408-0118 Vamos ajudar o Danilo A construir essa...